Robalo, curimatã, tilápia, surubim, dourado, corvina. A dona de casa, Lourdes Costa, não conhece os peixes pelo nome. Sabe apenas o que agrada o paladar da família. No balcão desta peixaria, dona Lourdes pede peixe de água doce e fresco. E deixa a escolha por conta do peixeiro. Eu entendo muito de peixe. Eu compro porque o pessoal gosta desse peixe. Mas não, por mim, eu não tenho preferência. O baiano Paulo José, mesmo morando no Planalto Central há vários anos, não perdeu o costume de comer peixes e frutos do mar. Exigente, ele sabe como escolher o produto. Eu compro sempre pela aparência, pela textura, a solidez da carne. Mas a aparência diz tudo. Peixe estragado, basta olhar. Já esta cliente não economizou. Para a Semana Santa, Isabel do Carmo comprou quase 300 reais em pescados variados. Além do sabor, ela ressalta os benefícios para a saúde. É uma carne saudável, magra. E é bom para a cuca também, né? E é muito bom. Há 20 anos na profissão de peixeiro, Antônio Ribeiro garante que não engana os clientes. Em postas, filé ou inteiro, para ele, todos os peixes daqui têm qualidade. E até ensina o que deve ser observado na hora da compra. O peixe tem que estar com a guerra vermelhinha, né? Ele tem que estar com a guerra vermelha. A textura da escama não pode estar soltando do peixe, né? As barbatanas têm que estar inteirinhas, sempre inteiras. As barbatanas e o olho do peixe vivo, né? Que você está vendo aqui, ó, o olho, né? O olho tem que estar sempre clarinho assim, sempre mostra que está bonito, né? E a barriga do peixe, né? A barriga do peixe influencia muito, né? A barriga do peixe, né? Como é que tem que estar a barriga do peixe? A barriga, quando de abrir, ela tem que estar aqui. Você vê que a espinha não está soltando, tem que estar juntinha da carne. Tradicionalmente, no período da quaresma, aumenta o consumo de pescados no Brasil. Para ajudar o consumidor a fazer uma boa compra, o Ministério da Pesca e Aquicultura relançou uma cartilha com várias dicas sobre os produtos. São orientações que vão desde o momento da pescaria, passando pelo transporte, comércio e até o preparo do peixe. Além das dicas práticas, a cartilha Boas Práticas de Manipulação de Pescado detalha como deve ser a refrigeração, recipientes para armazenagem e manuseio. A cartilha, confeccionada em parceria com a Anvisa, não impõe normas, nem regula o setor. Mostra o que é o produto de alta qualidade. Ela está sendo distribuída através das nossas superintendências federais, junto com as vigilâncias sanitárias, nos pontos de comercialização, né? Ele serve para orientar tanto os agentes de peixaria quanto os consumidores, né? Além disso, ela está disponível também na internet.